Música Senhor Deus, Reino dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus das alturas e paz na terra, todos por ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Ordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplicar. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Glória a Deus das alturas e paz na terra, todos por ele amados. Glória a Deus das alturas e paz na terra, todos por ele amados. Amém. Amém.